Paz, Senhor Jesus, é muito bom estar com todos vocês. Hoje um novo dia cheio de graça e paz, com a verdade e o caminho para todos nós. Hoje trago a palavra, deixo em Jeremias 44, versículo 23, onde a palavra chega para nós dessa forma. Pois queimastes incenso e pecaste contra o Senhor. Não obedeceste a voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso, vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Aqui na passagem de Jeremias, Deus falava com Jeremias. Deus falou com Jeremias ainda quando ele era criança, para então tentar converter o povo na maldade, porque o povo já estava sem rumo, o povo já estava no pecado. E sim, Deus, desde o nascimento, antes do nascimento de Jeremias, o trouxe como profeta, para poder então estar junto, lutando com o povo de Deus. E aqui Deus fala, né? Muitas vezes, não só naquele tempo, como no tempo de hoje, está acontecendo também. Se formos analisar o que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo hoje, perante as pessoas, tem lugares, países, que ainda é mais reservado. Mas alguns países, Brasil, que é liberado e tudo vem se liberando, tudo vem da maneira que eles acham que é certo, né? A liberdade, muitas vezes, não podemos enganar com a liberdade, tá? Muitas vezes, as pessoas se enganam da liberdade e sim fazer o correto, na verdade de Deus, na verdade de Jesus Cristo. Então, aqui diz Deus também, Por isso, vos sobreveio este mal, como hoje se vê. O mal também hoje, lá vem chegando na vida das pessoas. O mal hoje, lá vem reinando sobre este mundo. Por quê? Porque as pessoas, muitos estão se esquecendo de onde veio. Estão se esquecendo as origens de Deus, das origens do último profeta que veio perante nós. Nos sacudir, nos abrir o caminho dos céus, nos abrir e pedir para seguir a verdade, a palavra de Deus, Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, eu peço que você tire um tempinho para Deus, se achegue com seu coração mais perto de Deus e sim traga para si a verdade, o amor. Edifique o seu coração e não deixe a maldade tomar conta. Que assim, os povos, né? O povo, hoje vem ficando cego. Porque desde o início, quando teve a cegueira em Adão, nós hoje também somos assim. Nós, o povo, hoje vem cegando e a maldade vem reinando, o pecado vem entrando novamente no povo. Só que Deus, Deus sabe de tudo e Deus vem escolhendo o seu povo Israel para que ele siga fortemente na palavra de Deus. Por isso, se atente com seu coração, se atente dentro da sua alma e não se esqueça que existe Deus. O Todo-Poderoso. O pecado não prevalece e sim o amor de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus prevalece desde o início, por mais que o pecado se achegue. Então, se atente na palavra de Deus hoje, se atente o quanto mais rápido possível. Porque Deus vem a cada dia chamando o seu povo para ele. Pode ter certeza disso. Deus abençoe a ti e a sua família reflita na palavra de Deus e traga para si. Porque é muito importante e Deus se agrada de cada um de nós estando mais próximo de Deus. estamos estando mais próximo do caminho de Jesus e Jesus se alegra em seu coração de ver nós, seu povo, caminhando junto com ele. Deus abençoe. Amém. Amém.